Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que cês tão? Eu espero que 100% e ao seguinte com esse tanto de jogo prometendo realismos né nos próximos anos Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um que pode massacrar o poder do Playstation 5 E fazer o console usar tudo que ele tem, é isso mesmo que cês ouviram tá galera? Apesar da gente não ouvir falar muito de Forspoken, a Luminous Productions garantiu Que o jogo pode oferecer o mundo aberto mais lindo e detalhado em um jogo até agora Como isso vai acontecer a gente vai saber aqui agora, então fica aí no vídeo porque ele só começou Apresentado inicialmente como Project Atea Forspoken O game chamou atenção de milhares de fãs do gênero O game traz fortes traços de Final Fantasy XV e promete um mundo aberto vasto, repleto de ambientações ultra detalhadas E uma jogabilidade um tanto acelerada A desenvolvedora confirmou que tá explorando todas as tecnologias novas que podem levar o poder de um jogo Ao máximo que ele aguentar E pra isso a equipe teve aspirações elevadas usando a tecnologia FidelityFX de super resolução da AMD Pra que isso possa acontecer na prática Em uma recente showcase sobre tecnologias, o chefe da Luminous Productions, Takeshi Aramaki Falou muito sobre as ambições que o estúdio quer alcançar A intenção da equipe é fazer o jogo rodar no Playstation 5 com gráficos em 4K e 60 frames Sem perda de qualidade ou sequer limitações Aramaki disse que estão usando o poderoso motor gráfico Luminous Engine Ele disse que esse motor gráfico é tão poderoso que Final Fantasy XV, mesmo tendo resoluções dinâmicas e alvos direcionados pra ganho de resolução Não aguentou muito no Playstation 4 e no Xbox One Onde o jogo atinge somente os 30 frames Isso no Play 4 e no Xbox One, tá galera? No caso do Playstation 5 e PC, as coisas são mais fluidas, né? E agora o novo console da Sony consegue acompanhar essa tecnologia E mesmo assim, a equipe tá usando truques como resolução dinâmica Pra tentar atingir taxas altas de quadro de forma consistente Pois é, hein? Eu já tô imaginando um nível brutal de gráfico que não vai ser isso aqui Aramaki explica que trabalhar com a tecnologia FSR da AMD torna as coisas muito mais simples de implementar E afirmou dizendo que isso vai ajudar o Luminous a fazer o jogo de mundo aberto mais bonito da história dos jogos Que responsa, hein, Takeshi? Bom, espero que isso possa ser verdade, né, galera? Entre muitas perguntas feitas pelo diretor do estúdio, ele respondeu dizendo o seguinte A visão do nosso estúdio é criar jogos diferentes de qualquer experiência que já existiu Fundindo a arte com as tecnologias mais modernas do mercado Implementar a tecnologia de ponta da AMD no desenvolvimento de Forspoken É uma personificação dessa filosofia Com Forspoken, o nosso objetivo é alcançar os gráficos da mais alta qualidade já vista em um jogo de mundo aberto Altas taxas de quadro em 4K são importantes pra fornecer a melhor experiência possível ao jogar Forspoken Mas a gente também precisa, né, de uma otimização extremamente precisa pra poder alcançar tudo isso sem perder a qualidade A tecnologia FSR da AMD forneceu um aumento significativo de desempenho ao executar o jogo em 4K e 60 frames A tecnologia é também uma solução de upscale ideal devido a sua compatibilidade com várias plataformas E suas velocidades de processamento extremamente rápidas Pro desenvolvimento do Forspoken, estamos realmente sentindo os benefícios de baixa latência do FSR e do alto desempenho que ele traz A implementação disso no jogo é tão incrível que levou somente um dia pra acontecer O processo foi muito simples e se encaixou muito bem sobre tudo isso Do ponto de vista da qualidade de imagem, se você usar as configurações gráficas mais altas Vai ser praticamente indetectável a diferença de você usar resoluções nativas Ou seja, se você usar desempenho ou qualidade gráfica Você não vai nem notar a diferença da execução do jogo e da qualidade do projeto E mesmo usando resoluções dinâmicas, né, o FSR tornou isso tudo muito mais fácil Eu acredito que a filosofia GPU Open da AMD está elevando os padrões técnicos de toda a indústria de jogos Que por sua vez vai beneficiar todos os jogadores Mal posso esperar pra que os jogadores coloquem as mãos no Forspoken E experimente gráficos verdadeiros de próxima geração que foram possibilitados graças ao FSR Pois é galera, o cara realmente abriu o peito e deixou bem claro que o seu jogo vai ser o mundo aberto mais bonito já feito nos jogos Além do mais, ele explicou que independente, se você quiser usar desempenho, né, ou fidelidade O jogo vai rodar maravilhosamente detalhado e muito bem, quase ele não dando nem pra ver a diferença dos dois modos Lembrando que Forspoken é um jogo exclusivo de Playstation 5 e PC Onde ele também pode chegar no Xbox depois de dois anos de exclusividade, tá O game é jogado em terceira pessoa, considerado um RPG de mundo aberto imersivo E que pode fazer o Playstation 5 chorar na sua execução Então é isso galera Eu espero muito poder conferir esse jogo em qualquer que seja a plataforma aqui com vocês, tá Eu tô bem ansioso, até porque mundo aberto é uma das coisas que eu mais curto nos games E aí, o que vocês acham sobre isso? Negócio tá promissor, hein A Luminous Productions parece que não tá de brincadeira O que nos resta é a gente aguardar pra mais detalhes e ficar por dentro de tudo Se gostou do vídeo, seu like é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado, tá galera Bora lá dar aquela fortalecida, hein Se você quiser ficar antenado de tudo que eu posto aqui no canal É só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra sempre ser avisado quando eu trouxer um vídeo novo Um grande abraço, tudo de bom sempre Falou, falou, falou Falou! 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 Tchau, tchau.